Música Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor Fala de ser, ô jovens! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui mais uma vez para fazer a palavra de Deus Só que hoje não é eu que vou estar trazendo a palavra para vocês Hoje meu amigo, presbítero Rodrigo Vicentino Pai de ser, ô meu irmão! Pai de ser, ô meu irmão! Tudo bem com você? A satisfação está participando do seu canal E a oportunidade de trazer uma breve meditação Amém! Êxodo capítulo 33, versículo 11, vai dizer que O Senhor falava com Moisés face a face Como um homem fala com seu amigo E ele voltava juntamente ao acampamento Mas seu servo Josué, filho de Num, jovem Não se apartava do meio da terra Interessante que vai falar Da intimidade que Moisés tinha com Deus Da dependência que Moisés tinha de Deus No capítulo 32, o povo se corrompe E cria um bezerro de ouro E Deus se revolta com o povo E diz a Moisés que não estaria mais no meio do povo Porque senão mataria eles E vai dizer também que enviaria um anjo E Moisés se aparta então do arraial Ele vai para a tenda Para ter o seu período ali com Deus Para falar com Deus E o interessante é que A Bíblia vai dizer que Deus Falava com ele como um homem Fala com seu amigo Grande era a intimidade que Moisés tinha com Deus E que Deus tinha com Moisés Mas o que me chama a atenção não é só essa intimidade O que chama a atenção é do exemplo que Moisés estava deixando para Josué Que ainda era um jovem Moisés ele deixa o seu legado de compromisso com a obra Mas também de compromisso com Deus da obra Moisés ele deixa o seu legado de um homem comprometido com a obra de Deus Com o povo de Deus Mas também se mostra comprometido com o Deus do povo Com o Deus da obra Tanto que quando Moisés vai falar para Deus Ó, já que o Senhor vai me levar Então está aí Josué Meu servidor O que me desperta O que me chama a atenção E que muitas vezes me confronta É o legado que eu tenho deixado Qual é? Qual é a intimidade que nós estamos vivendo de fato com Deus? Uma intimidade de arrepio ou uma intimidade de compromisso? Moisés ele vai além das emoções Ele vai para o compromisso Moisés ele vai dizer nessa feita que Se o Senhor não for conosco Não nos faça sair de onde nós estamos Moisés ele era tão comprometido com a presença Que ele vai falar Eu prefiro a tua presença comigo no meio do povo Do que ir sozinho Certa feita Jesus ele vai dizer que Nós somos amigos dele Se nós obedecemos ou cumprimos os seus mandamentos Então intimidade ela sempre vai ter a ver Vai sempre puxar para o compromisso Para a responsabilidade Vai sempre puxar para uma entrega total Jesus em capítulo 4 de João ele vai dizer Que a comida dele A necessidade maior dele A satisfação maior dele Era realizar a vontade do Pai Que essa seja a chama que arda Que queime em nossos corações Além de emoções Além de emoções O compromisso Além de momentos Uma constância Além de Momentos passageiros Que nós tenhamos uma vida Uma vida Diante de Deus Jovens Faz o seguinte Se você Viu esse vídeo Gostou do vídeo Deixe o seu joinha aqui Se você não é inscrito ainda Se inscreva no canal E pense comigo Tem outras vidas Precisando ouvir essa palavra Tem outras vidas Necessitando ouvir a palavra de Deus Então se você puder Compartilhe esse vídeo Porque eu tenho certeza Que outras vidas Vão ser abençoadas A partir do momento Que você tomar Essa atitude Que ele falou aqui Sobre o legado Um dos legados Que você pode Deixar É estar Divulgando a palavra De Deus Meu irmão Muito obrigado Que Deus abençoe a sua vida E continue te usando Poderosamente Jovens Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a sua vida E muito obrigado Por assistir esse vídeo Até aqui A paz do Senhor Jovens Tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje eu estou aqui Para vocês com ele Meu Deus Meu Deus Bom Tchau